Bom, então agora a gente vai fazer um pouco de yoga para induzir o sono de uma maneira natural e tranquila, tá? Então o que a gente vai fazer fundamentalmente é ter suavização do processo e também ficar cada vez mais profunda a respiração. Quando a gente estiver fazendo essa prática, o mais importante é a gente conseguir observar a nossa mente, ter exigência em relação ao tempo, mas em relação à nossa observação. Se você se sentir confortável, você pode começar dessa maneira, fazendo o Brahmin, botando os dedos na posição que leva os nossos sentidos para dentro e vai ficar aqui. Isso já relaxa bastante o sistema. Depois, você vai parar e fazer a postura da criança. Ficar aqui um tempo. Pode não, 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 não. Que você se sentir mais confortável. Ficou um tempo assim. Respirando já e suave, deixando que a bacia afunde cada vez mais. Depois disso, de olho fechado, se possível, vai para a postura do gato e faz expirando, 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 expirando. E a língua pode ir para a região entre o palato do olho e o palato mole, para a região perto do dente. Esse movimento da língua ativa um sistema de nervos muito parecido com o da nossa coluna e relaxa bastante. Terminou aqui, faz uma versão suave da postura do pão. Traz os joelhos aqui mais ou menos para o centro, dá uma ajustada atrás e coloca a testa no chão. Depois de um tempo que senti que aquilo dali já deu uma afundada, coloca a mão da perna que está para frente por cima e olha para o lado que a perna está para frente. O mais importante nessa postura é evitar que o teu corpo tombe. Isso daqui está só gerando tensão do teu sistema. Então aqui a gente está alinhado, aqui a gente está alinhado, agora aqui assim a gente está desalinhando, ok? Os dois ossinhos daqui, da cristelica, estão voltados para o chão. Isso a gente sabe que a gente está alinhado. Aí beleza, fez isso para um lado, fez isso para o outro, foi para trás um pouquinho mais de ujai, respirando suave. Durante essa prática toda ujai é assim quase que de limar. Terminou aqui, aí foi para a costura do crocodilo. Uma postura suave. Depois que você sente que a tua bacia foi abrindo, 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 você pode botar o braço aqui por trás, que vai gerar um pouco mais de peso. Aí, troca de lado, despeguiça, dá um bocejo. Se sentir vontade de bocejar, é ótimo. É, vai, vai, vai. É, vem depois, põe aqui o braço para trás, relaxe. Aí, voltou. Essa hora já é uma dificuldade. Mas está bom. Se dormir ali, não tem problema não, só deixa uma coberta aberta. Voltou para a postura da criança, separou mais os joelhos, afundou mais agora. Afundou, sentiu que a momba ficou mais. E se sentir que tem conforto, abre ainda mais os joelhos e deixa como se fosse uma perereca. Um pouquinho de tempo só, para não gerar nenhum estresse no cervical. E voltou de novo lá para frente. Aqui você já está quase no olho. Aí você já está com tanto sono que você vai se espreguiçar. Olhando para um lado, expira, estica esse braço e a outra perna. Inspirou, 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 inspirou para o outro lado. Inspirou, inspirou para o outro lado. Pode fazer sempre com um suave o já. Inspirou, inspirou para o outro lado. 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 É isso algumas vezes. E depois, ou dorme. Inspirou para o outro lado. 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 aqui de 10 minutos, vai ser o maior desafio. Vai ser o Nathshon meio assim adernando. Mas tudo bem. Aí depois você dorme. Tá bom? Isso vai levar de a parte de yoga ali uns 10 minutos, o Nathshon nos 10 minutos, uns 20 minutos. Aí você vai dormir assim que nem um bebê. Tá bom? Jogos de Deus.